Olá, menininhos e menininhas do quarto ano. Hoje nós vamos, então, corrigir as páginas do Bernoulli português, páginas 98 a 100. 98, 99 e 100, ok? Então, a primeira questão, número 1, o enunciado diz o seguinte, Observe as imagens e escreva os respectivos nomes nos traços. Respectivo significa que você tem que observar um desenho por vez, um desenho atrás do outro, né? Primeiro, cebola. O segundo desenho, maçã. E o terceiro, alface, ok? Vocês são inteligentes, isso aí pra vocês é troquinho, né? Mamão com açúcar. Número 2, escreva os nomes de acordo com a definição, ou seja, você lê e você responde, é como se fosse uma pergunta, né? Local onde acontecem as projeções de filmes, cinema. O que não é errado, certo. O contrário de difícil, fácil. Pessoa que não enxerga, cego. Local onde ficam as pessoas na cadeia, cela. Vocês estão vendo que nós estamos trabalhando C e C cedilha. Então, as palavrinhas, você tem que ficar bem atento aí, atenta com relação a cada palavrinha que você for escrever. A número 3 da página 99. Escreva as palavras e complete as frases. Eu sinto, com S, muita saudade da cidade onde eu morava. Ah, eu também sinto, gente. Por quê? Esse cinto com C é substantivo. É o cinto pra se usar na cintura, pra segurar, pra colocar nas calças, né? Nos shorts, bermudas, etc. O cinto, com S, é do verbo sentir, tá? Olha, letra B. João precisou fazer o conserto da bicicleta dele. Então, conserto, de consertar alguma coisa, algum objeto, é com S, ok? E o conserto com C, ele se refere à música, instrumentos, tá? Então, é um conjunto de instrumentos, ou é uma apresentação instrumental. Letra C. O cavalo está sem sela, por isso não podemos cavalgar. Não podemos cavalgar, né? Sela com S, tá? Porque essa sela é de usar no cavalo. A sela com C, nós já vimos no exercício 2, é sela de cadeia, tá? Olha só o número 4, o que você teria que ter feito. Escreva as palavras apresentadas formando grupos. Vocês estão vendo que eu destaquei com marca-texto, né? Então, eu tenho aí dentro desse quadro, sei lá, uma série de palavrinhas. E aí, eu vou acrescentar aqui as palavrinhas que eu preciso acrescentar. Então, do C, eu coloquei cenoura, cera, cedeu, cenário, cérebro e cerca. Com S, C, I, 5 e círculo. Eu tirei tudo daqui, ó, tá? A letra C, C, E, acessando Alice. Vocês já devem ter entendido, vocês são inteligentes. Por que eu escrevi Alice com letra maiúscula? Porque Alice é nome de pessoa, né? Obedece, faceira, oceano. Faceira é aquela pessoa engraçada, é aquela pessoa bonita, sabe? Que tem uma beleza bem natural. Palavras com C, I. Melancia, focinho, comércio, conhecido, príncipe, difícil e lúcia. Outro nome próprio que eu escrevi com letra maiúscula. E como nós falamos na última aula, quando nós estávamos explicando essas páginas, eu falei pra vocês, observem atentamente este quadro, porque tem palavrinha que você vai confundir uma com a outra, né? Então, olha só, eu marquei as palavrinhas usando o lápis verde, aquelas que tem C cedilha A. De vermelho, C cedilha O. E azul, C cedilha U. Então, tá aí marcadinho. É só você ficar de olho, prestar atenção. Na mesma questão, número 5, eu tenho lá uma pergunta. Por que, nesse caso, só aparecem palavras com Sá, Sô e Su, os três com C cedilha. E nenhuma com C e C cedilha. Olha só, tá errado, né, gente? Aí, por quê? Não aparecem palavras com C cedilha E e C cedilha I, porque elas não existem. Vocês estão vendo? Olha o segredinho que não é segredo, né? Tem que estar revelado isso pra todo mundo, pras pessoas escreverem corretamente, ok? Por quê? Olha só, pois o C cedilha só é usado nas sílabas com A, O e U. Isso é o quê, meninos e meninas? Isso é uma regra dentro da língua portuguesa, dentro da ortografia da língua portuguesa, ok? Número 6. Então, ele diz aí que as regrinhas, que algumas palavrinhas, né, elas ensinam a escrever corretamente algumas palavras dentro da língua portuguesa, porque existem regras. Por isso que nós escrevemos corretamente, porque existem regras. E regras são pra serem cumpridas, né? E aí vem a perguntinha. Para escrever palavras com C, E, C, I, essas regras não existem, não tem, não tem regra pra essas duas palavrinhas. O que você poderá fazer para acertar na escrita dessas palavras? Bom, olha o que eu respondi para ajudar vocês. Primeiro recurso, você pode usar o dicionário, tá? Esse é o recurso que você, em todas as suas tarefas, em todas as suas atividades, você tem que ter um dicionário do lado, ok? Pode ser um dicionário virtual também, ok? Bom, mas eu coloquei aqui, e mais importante, gente, do que o dicionário do lado, do que o dicionário virtual, do que o Google aí do seu lado, de dando uma força, é você ler. A leitura, ela coloca fim nessas dificuldadezinhas de escrita que nós temos, ok? A número 7, há no quadro, ou seja, existe no quadro, existem, existe no quadro, outras palavras com a letra C, lá em cima, nós ainda estamos no quadro. Então, e elas não apresentam o som de S, como é o caso do C cedilha. Que palavras são essas, ó, açúcar, carroça, caçador e coçar, são essas quatro. E a número 8, por que elas apresentam um som diferente? Isso também é uma regrinha dentro da ortografia. Elas não apresentam o som de S, porque nelas a letra C representa, ou tem o som de K. Viram como que é? Não é difícil, né? Eu espero que vocês tenham acompanhado a correção, que vocês tenham feito a correção aí nos livros de vocês. E que vocês estejam bem. E se Deus quiser, essa quarentena nossa vai terminar e nós vamos voltar novamente pra nossa escola, que nós amamos muito, ok? Beijos e até lá! Tchau! Tchau!